A porra! Ô, corta de giro aí! Então, que carro é esse? Pet Love Opa! Aê! Mano! Do nada! É, transporte de anão, cara! Cadê você lá? Eu sou cadeirante, não sou não! Opa! Aí sim, hein! Olha a bandeira! Vai Brasil! Vai Brasil! Não entendi nada, ele mandou um tudo 3 ali Eu, eu, 3 É, ele fez assim Mas é a mão de preverberança Olha a Ferrari vindo lá do posto Nossa, é a Ferrari Não, ô gente! Ele confundiu um Corvette C8 Ladeira vermelha É um Corvette nesse braço Tá ligado aquela trollagem que o pessoal faz? Quando vai fazer um story Não é foto não, é vídeo Foi tipo isso Ele... Aí freou Passou devagarzinho, quer pros caras dar foto Poder enquadrar certinho Só olha a foto, amigão Era uma Ferrari Ô viado, olha a distância que tá do posto Eu vi um bagulho vermelho De lado, parecia uma Ferrari Não, mas era um Up Vermelho, rápido, de lado Up Tem como depois? Você ir embora do canal e não voltar nunca mais? Aí, ó Tá precisando de porta, tá precisando de para-lama Entra nas acessórios, olha Meu Deus, coisa linda É o Batman Não, é o Mustang Para de ser burro É o Batman É o Batman Mustang Credo Aquilo sim que é o Batman E aí? Blazer ou Mustang fosco? Qual que você prefere? Foda a sua opinião Jetta Ela é boa Mas o Jetta não é preto fosco Eu falei fosco, irmão, você é burro Que nem fosco é acetinado Mano Ele tem quanto de torque? Para mim isso é V6 Não é V8 Já, qual é o seu carro? Olha o carro do Dubb aí, ó Sua cabelo Ui É por isso que eu não coloco Eu não pego cadeira motorizada, entendeu? Vai ficar igualzinho Eu passando a venda da Europa Só cortando todo mundo aqui, ó E elétrico Tipo o Professor Xavier do Racha Só a mãozinha aqui embaixo, ó Só a mãozinha aqui embaixo, ó E aí, Gibi, velho? Gosta, né? Tão demais, olha Não olha muito não, caralho Opa! É o Zarcão É o Zarcão É o Zarcão? É o Zarcão É o Zarcão Ele comprou outra? Ele tinha falado pra mim que ia comprar uma série 4 Agora não vi nem se era uma 335 Acho que era uma 335, né? Que da hora, velho Enix 55, papai Stage 2 é 450 de roda Nossa! Nossa! Olha a Porsche que tá vendo Nossa! Olha a Porsche que tá vendo Nossa! Chega mais Vamos fazer isso Nossa! 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 Meu Deus! Nunca deu uma Porsche Nunca deu uma Porsche Nunca deu uma Porsche Rapaziada, comenta né a primeira Porsche que aparece no canal aqui Nunca deu uma Porsche Nossa! Uau! A Porsche falou Não, ninguém faz a Porsche Você não me zoa Isso é errado Tá vendo? Não! Não, vai ser mais fácil Não, tô tranquilo Obrigado, compése Não, não, tá tranquilo Não, não. Tá tranquilo Perfeito, esse carro é perfeito. Não tem o que mudar nele, só o nome do dono. Passar para o meu. Dub. Dub, meu nome é Dub. Ah não, já tire essa dúvida da galera. O pessoal acha que seu nome é Dub? Não, meu nome é Osclavo. Osclavo. Osclavo, massa morno. Está no RG dele. É que a gente perdeu o RG, mas está no RG dele. Olha o Uno Turbo. Está pulando, ele acha? É o primeiro Uno com motor de Supra do Brasil. Aquele cara lá que falou que tem 500 de hora. Não lembro, porque não era isso não. Eu sei, ele falou zoando. Esse cara sabe usar uma Ford. Que foscão bonito, né? Olha a outra fosca bem. Vai? Pode ser sincero? Pode ser sincero, é cabunito. Aí não é, aí é uma hora que vai começar a ficar aí Opa! Esse aqui é um esportivo de verdade, olha lá, aí, cadê a tampa preta? É esse não, esse é Paulo. Olha a rodinha superar o 13. Nem ferrando, ônibus. Nem fodendo! Ô, que é isso? Que é isso, velho? Não, tá tranquilo. Que? Mano! A VM foi sair, só que é muito forte, né, escorregou no ódio ali E tava vindo outra BM saindo, velho Mas aí o cara tirou, pilotou bem, olha Salvou um possível astro Pô, é envelopado E dá pra ver que o cara da BM, da M3, sabia o que tava fazendo É Porque ele tirou mais pra não bater e voltou Tem que ter uma vez que ele para não bater e voltou E dá pra ver que o cara tá Só pra lá, então tá E aí Obrigado viu Onix, você na frente sempre É nada? Você tá falando que a Mercedes não é nada? Que falta de respeito? Você é ridículo, meu sonho Olha a outra Porsche aqui, a branca é mais forte Aí sim, hein? Opa! O cara tá triste Nossa, isso que é rock, velho Esse aqui é o Novo Point, pra quem duvidou que ele trabalhava na esquina, ele tá literalmente trabalhando na esquina Vem o Subaru, mano Vem o Subaru, comprei um... É nada Vem o Subaru, já era, Subaru, já era Aí é foda Zoeira, zoeira, nunca Cansou de 3 por litro, né? Nunca, é Pô, daqui a vez 15 no óculos, né velho Ah, pô Aéreiazou? Não, tá tranquilo hoje Aqui ó, Viní, ó Nossa, falou Meu coração, eu cheguei a errar Quase que virou um A3 GTI S5 Ah não, foi Olha o que tá saindo aqui Oi! Você sabe por que foi pra lá, não pra lá? Não. Porque pra lá é subida. Ah, não, velho. Pô, até com o escape original o cara cortou de giro, você viu? Parecia um Tesla. Um Tesla corta de giro. Uau. Que saudade do barco. Nossa, que roda bonita da porra. Pô, casou certinho com o carro, velho. Tá lindo, velho. Tá uma porra. É, merecia, cara. É de corrida. É 17, cara. Da hora. Vai, rapaziada. Não pinte envelope, ó. Se quiser envelopamento top, lançamento aí, ó. Tem que vir aqui nesse cara aqui, ó, chamado Dub Brasil. Falar, ó, quero o envelopeamento. Aí ele vai te passar. O envelopeamento é o TAC, irmão. É poucas. Meus três carros... Quer dizer, só um é envelopeado pela TAC. Os outros dois vão ser envelopeados pela TAC. Inclusive o que a gente tá fazendo a rifa lá, que tá no comentário fixado, que eu falei no começo do vídeo. Clica ali embaixo, ó. Clica ali embaixo, ó. Bem ali, ali embaixo. É a graça. Ela não tem o motor da... da 240, né? Nossa, eu não sei. É de 55, eu acho, sei lá. Nossa, eu sabia que era ele. Eu vi o Peugeotzinho e falei, nossa, é ele. Ah, não quero mais. As costas. As costas, ele vai pra frente. Não, é A3, não é as costas. Oxi. O que que tá acontecendo aqui? É fit com ronco? É um avião passando? Passatio. É um passatavião. Nossa. É um passatelicóptero. Esse é o tipo de barca que eu teria. E não tô falando do Forte K. Nossa, tem dois Forte K. Ô. É a piada pronta. É a piada pronta. Kaká. Meu senhor, que caulinho. Ó. Eu vou chamar minha. Depende do carro, mas o carro vermelho é mais rápido Tanto é assim Ô, corta de giro aí Porra, só de nadar Ah, eu não gosto não Eu não gosto não, imagina, tá? Nossa, e aí, qual das duas RS3 você prefere? Olha lá, atrás de você, ó E aí, vamos dar um rolé ou não? Aí é de deitado Deu caçar? Valeu Obrigado, por favor É isso Nossa Ficou até embora o Porsche É nada Um Golf Rondeiro Aí, rapaziada Como vocês podem ver, o etanol tá R$4,99 A grid tá R$5,99 E a gasolina tá R$7 É manual? Aí é foda Aí é foda Vai pra longe, compa Hã? Dub Brasil Dub Brasil Ó o busão, sempre a vaga de fora Vamos juntos Olha o tamanho desse Jeep, velho É igual do teu pai É mesmo É o mesmo modelo, é cheiro aqui Nossa Ô, manda pro seu pai uma foto, velho Do nada um F-Type, tá tranquilo É lindo, é lindo E o dono eu tô falando Ah, o dono? É o dono Ah não, é, com certeza Eu nem tava falando do carro Agora sim, hein Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus Não acaba no busco a conversar, pelo amor de Deus